Bom dia, meu nome é Gicelina, eu sou de Marília e fiz a viagem junto com a Terra Santa para Israel. Foi imensurável. Em primeiro lugar, um ato de adoração a Deus. Em segundo lugar, uma viagem cultural. Em terceiro lugar, uma viagem pessoal, onde você passa a dar muito valor à sua terra diante da facilidade que nós temos aqui e da dificuldade terrestre que é naquele lugar desértico. Em relação à preparação da viagem, não tem nem o que falar. Eu estou acostumada a fazer minhas viagens e eu até assustei que eu não precisei fazer nada. A Terra Santa providencia tudo e organiza de forma implacável. Em relação aos guias maravilhosos, todos os guias de alto nível de conhecimento, prestativos, explicativos e cuidadosos. Em relação ao nosso guia espiritual, o Mikimas, perfeito. Uma pessoa calma, resiliente, sabia na hora certa resolver os problemas de uma forma educada, de uma forma prestativa, de alto nível de conhecimento teórico-evangélico e sem ofender nenhuma religião, sem nenhuma conotação, sempre de uma forma calma e explicativa. Em relação ao grupo, foi maravilhoso. Nós nos tornamos uma irmandade. Em relação à sequência de locais, foi perfeita. Foi muito bom a gente ter começado pela Jordânia e ter acabado no Egito. Foi maravilhoso. E os hotéis, todos muito bons, diante do possível da localização, alimentação boa. Ou seja, um passeio perfeito e eu super indico. Um grande abraço a todos.